Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos repletir juntos a quinta-feira santa. A liturgia da palavra desta missa é essencial para a compreensão de todo o mistério pascal. Não podemos daqui saltar diretamente ao domingo da ressurreição, porque isso nos fecharia a possibilidade de compreender em que consiste nossa Páscoa, isto é, a Páscoa da Igreja. Porque a Páscoa da Igreja é essencialmente a Eucaristia e esta noite nós celebramos precisamente a instituição da Eucaristia. Paulo, na segunda leitura, nos transmitiu aquilo que ele próprio recebeu do Senhor, isto é, a instituição da Ceia como nova aliança e como memorial de sua morte. João, no Evangelho, nos transporta ao mesmo acontecimento da vida de Cristo e também nos fala, de modo peculiar, da Eucaristia. Onde os sinóticos e Paulo puseram o sinal, Eucaristia, ele colocou o significado, o amor até o fim de Cristo pelos seus, a unidade e o serviço dos irmãos. As palavras de Jesus, que fecham o trecho evangélico, Como eu fiz, fazei vós também, são outro modo de dizer, fazei isto em memória de mim. Quando a família hebraica se colocava à mesa para a Cia Pascal, no dia 14 de Nissan, era prescrito que o filho mais moço dirigisse esse pedido ao pai. O que significa esse rito? No cenáculo, foi talvez João que fez essa pergunta, e Jesus foi quem a respondeu. Devemos nós também nos fazer essa mesma pergunta. O que significa o rito dessa noite? E o que significam os ritos que nos preparamos a repetir também esse ano por ocasião da Páscoa? Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Mas uma só vez, ele não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. O que é, portanto, o que fazemos a cada ano na Páscoa? Talvez algo falasse, uma ficção coletiva pela qual nos imaginamos que ele deva ainda morrer e ressuscitar? O que nós estamos para fazer é a anamnese, ou liturgia da história. É o sacramento que atualiza o evento. Essa anamnese não é invenção do homem, mas instituição de Cristo. Fazer isto é memória de mim. É um memorial que atravessa a história. Desde a noite do Êxodo, recorda na primeira leitura, e que assumiu na caminhada todas as intervenções de Deus. Até a suprema e definitiva, acontecida na altura da década de 30 de nossa era, com a morte e ressurreição de Cristo. É uma espécie de eixo ao redor do qual giram, não só os anos, mas também as semanas e os dias. O memorial da Páscoa percorre com efeito a história até a realização na parousia em três ritmos. Ritmo cotidiano. É a Eucaristia que se celebra a cada dia na igreja. A Páscoa cotidiana, como a chamava Santo Agostinho. Ritmo semanal. É a recordação da ressurreição que se celebra a cada domingo, a Pequena Páscoa, como a denominam nossos irmãos orientais. Rito anual. É a solenidade da Páscoa que nos preparamos para viver com toda a igreja. Esta Páscoa da igreja tem uma estrutura própria, cujos elementos essenciais são os templos, os ritos e os mistérios. Originamente, tudo era concentrado numa vigília noturna, precedida por algum dia de jejum e seguida de um longo período de alegria, a festa de Pentecostes. A Páscoa tinha então uma extraordinária carga evocativa. Não existiam outras festas, de modo que toda a história da salvação, inclusive o nascimento de Cristo, revivia nela e se desenrolava diante da mente dos cristãos, levando-os ao entusiasmo. Ó grande e santa Páscoa, eu te falo como a um ser vivo, como dizia São Gregório na Zianzeno. Os cristãos reconheciam na Páscoa o berço em que tinham nascido a igreja, um berço preparado desde a noite longínqua do Êxodo, recordada na primeira leitura. Mais tarde, pelo século IV, no novo clima de liberdade, os peregrinos que iam a Jerusalém para a Páscoa começaram a distribuir os eventos da paixão e a celebrá-los nos dias e lugares exatos em que tinham acontecido. A captura no horto, a cena do cenáculo na quinta-feira santa, a adoração da cruz no Gólgota na sexta-feira, na vigília da Páscoa na igreja de Anástases e assim por diante, até a ascensão celebrada precisamente sobre o monte do qual Jesus subiu ao céu. Logo em seguida, esta nova praxe se difundiu em toda a cristandade e deu origem à estrutura tão rica e articulada da Páscoa que ficou até hoje, embora com todas as reformas e as mudanças de detalhe. Quando, porém, nos interrogamos qual seja, entre tantos ritos, o essencial, qual seja o ápice da Páscoa litúrgica da igreja, acaba-se por identificá-lo sempre no momento preciso, a celebração da Eucaristia. Desde as origens, a Eucaristia, que se celebrava ao Cantar do Galo, na Vigília Pascal, marcava o momento de passagem da tristeza à alegria, do jejum à festa. Era o grande desatar da espera, como se chamava então. A Eucaristia, celebrada no intervalo, que começava no tempo em que Jesus estava no sepulcro e se concluía com sua ressurreição, era realmente o memorial vivo de sua morte e de sua ressurreição. Era a Páscoa mesma de Cristo, sua passagem da morte para a vida, que das profundezas do passado, emergia para o ojo da liturgia. Dissemos que a Eucaristia é a atualização da Páscoa de Cristo. É verdade, mas é também outra coisa muito importante. É a consagração de nossa Páscoa. Quem disse na missa de Páscoa, tomar e comei, este é o meu corpo oferecido em sacrifício de vós, não é mais somente Cristo cabeça, isto é, o Cristo histórico, que as pronunciou a primeira vez no cenáculo. É o Cristo total, cabeça e corpo. Somos nós também. É o eu da igreja fundido com o eu de Cristo, que se oferece a si mesmo em sacrifício. Na Eucaristia, nós oferecemos um pão que recebemos da bondade de Deus, mas que é também fruto de nosso trabalho. É aquele conjunto de esforço, de conversão, de fidelidade à palavra de Deus e de sofrimento que constitui a Páscoa do homem, a sua lenta e extenuante passagem deste mundo ao Pai. Se quisermos, naquelas palavras, alugar também para o nosso eu indeciso. Porém, é preciso ter a coragem de dizer, junto com Cristo, aos irmãos que vivem e trabalham conosco, Tomai, tomei, este é meu corpo oferecido por vós. Tomai, pois, o meu tempo, a minha amizade, a minha atenção, a minha competência, a minha alegria, coloco tudo à vossa disposição. Quero empregá-los não somente para mim, mas também para vós. Fazer isto em memória de mim significa, fazei também vós como eu fiz. João o diz abertamente, nisso temos conhecido o amor. Deu sua vida por nós. Também nós, outros, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É esta a Eucaristia que cria a comunidade e faz a igreja. Como espiga crescida daquele grão, caído e morto por terra, e que trouxe muito fruto. É esta a Páscoa da igreja, com a qual nos preparamos para celebrar a Páscoa de Cristo e a nossa também.